Dois nobres europeus chegam ao Rio para se casar com as princesas do Brasil. Mas as coisas não saem como planejado. A herdeira do trono, Isabel, gosta do rapaz destinado a irmã. O santo não bateu com o outro. O amor ideal para uma passou a ser da outra. A situação se complica no maior casamento de todos os tempos no Brasil. Os dois pretendentes acham as noivas feias. Dois casamentos. Em jogo, o comando de uma jovem nação. O Império do Brasil. O imperador D. Pedro II procurou candidatos na Europa. As duas solteironas precisavam ser agora. Não eram muito bonitas, mas na época a questão de beleza era uma coisa sutil. Não foi uma tarefa fácil. Com certa dificuldade foi encontrado o noivo para ambas. Para Isabel, pretendia-se casá-la com o duque de Saxe Cobur-Gota. E para Leopoldina, com Luiz Felipe Gastão d'Orléans, o conde D. Os nobres eram primos e tinham como avô o rei francês Luiz Felipe I. O encontro de Isabel e Leopoldina com os pretendentes ocorreu no Palácio Imperial. Tímidas, quase não falaram. Os nobres ficaram decepcionados. Chegaram a relatar em carta a falta de beleza das jovens. Parece até coisa de família. O pai das noivas, D. Pedro II, havia passado por situação semelhante quando conheceu a mulher, D. Teresa Cristina. D. Pedro II casou-se aos 18 anos e escolheu a esposa por uma pintura a óleo. Na pintura a óleo estava linda, maravilhosa. Isso aqui, que é o retrato da D. Teresa Cristina, não correspondia à figura real da D. Teresa Cristina. D. Teresa Cristina Maria, a italiana escolhida, era bem diferente do quadro a óleo. Ela era gorda, manca, com as pernas em arco de sela, o rosto bexiguento, três anos mais velha que ele. Ele era um tipo bem brasileiro, louro, olhos azuis, 1,98m de altura. Não podia nem abraçar a mulher. Quando ela desembarcou, já casada com ele por procuração no cais municipal, no Valongo, em novembro de 1843, segundo meu tio, o pentavô, que estava ao lado do imperador, ele diz no diário dele que as pernas do imperador começaram a tremer e quando ele a viu, ele desmaiou. E a sua primeira frase, quando acordou, foi, me enganaram. E de início, eles moraram em torriões separados do palácio, só que conversavam formalmente. Depois começaram a sorrir um para o outro, até que consumaram o casamento um ano depois. E foram, acredito, se quiser, muito felizes. Nos encontros seguintes, a falta de química entre o Duque de Sax e a Princesa Isabel ficou evidente. Cinco dias depois, o Duque de Sax descreve o drama em que se meteram. Pensa até em se negar a casar. Existe uma quantidade de dificuldades aqui, e é muito bem que eu estou agora candidato para a segunda. Gastão tendo passado a primeira, a segunda é menos mal que a primeira. Apesar de não serem bonitas todas as duas. Com o tempo, com os encontros, a Princesa Isabel e o Conde Deus se entenderam melhor, e a Princesa Leopoldina se entenderam melhor com o Duque de Sax, Cobor, Gota, né? Coisa inusitada. O noivo de uma, que seria para essa, para a Princesa Isabel, gostou da irmã. E vice-versa. E houve uma troca de noivos. Isabel escreveu sobre a troca. Meu pai pensava no Conde D para minha irmã, e no Duque de Sax para mim. Deus e os nossos corações decidiram diferente. No livro A Intriga, lançado em 2012, Dom Carlos Tasso de Sax e Coborgo, acredita ter ocorrido uma armação para desmerecer o Duque de Sax e beneficiar o Conde Deus. Preferido por alguns integrantes da corte mais identificados com os orleans. A troca, porém, é considerada um sucesso. Então houve essa troca que acabou dando certo. Sinal de que o amor às vezes fala mais alto do que as convenções sociais. Como em muitas histórias de princesas, o final foi feliz. Sobre a falta de beleza de Isabel e Leopoldina, nem se falaria mais sobre isso. Cada um tem sua beleza, né? Cada um. Feio para um, bonito para outro. Se não tivesse essa opção, o que seria das dietas feias? Isabel teve três filhos e morreu aos 75 anos na França, um ano antes do Conde Dê. Segundo relatos, o casal se amava profundamente. Leopoldina teve quatro filhos e morreu de tifo aos 23 anos na Áustria, assistida pelo Duque de Sax, que, sem comer e dormir, chorava o tempo inteiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto